A CIDADE NO BRASIL Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. As núpcias do Cordeiro Em brancas vestes vamos Transposto o mar vermelho Ao Cristo Rei cantamos Por nós no altar da cruz Seu corpo ofereceu Bebendo deste sangue Nascemos para Deus Seu sangue em nossas portas Afasta o anjo irado Nas mãos do Rei injusto Seu povo é libertado O Cristo, nossa Páscoa Morreu como um cordeiro Seu corpo é nossa oferta Pão vivo e verdadeiro Ó vítima verdadeira No inferno a porta abris Livrais o povo escravo Daí vida ao infeliz Na morte o Cristo volta A vida é seu troféu O inferno traz cativo O inferno traz cativo E a todos abre o céu Jesus Páscoa o Cordeiro Em vós se alegra Em vós se alegra o povo Que livre pela graça Em vós nasceu de novo A glória seja ao Cristo Na morte vencedor Ao Pai, ao Santo Espírito Ao nosso igual louvor Quem pratica a verdade Se põe junto à luz Aleluia Vossa palavra é uma luz para os meus passos Uma lâmpada luzente em meu caminho Eu fiz um juramento Eu fiz um juramento e vou cumpri-lo Em de guardar os vossos justos julgamentos Ó Senhor, estou cansado de sofrer Vossa palavra me devolva a minha vida Que vos agrade a oferenda dos meus lábios Ensinai-me, ó Senhor Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade Vossa palavra é minha herança para sempre Porque ela é minha herança Que me alegra o coração Acostumei meu coração A obedecer-vos A obedecer-vos A obedecer-vos para sempre Até o fim Demos glória A Deus maior e potente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Quem pratica a verdade E se põe junto à luz Aleluia Aleluia Vencido o domínio da morte O Senhor ressurgiu O Senhor ressurgiu Aleluia Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Digo ao Senhor Somente vós sois meu Senhor Nenhum bem eu posso achar fora de vós Deus me inspirou Um admirável afeição Pelos santos que habitam Sua terra Multiplicam, no entanto, suas dores Os que correm para os deuses estrangeiros Seus sacrifícios sanguinários não partilho Nem seus nomes passarão pelos meus lábios Ó Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em vossas mãos Foi demarcada para minha melhor terra E eu exulto de alegria E eu exulto de alegria em minha herança Eu bendigo o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se o tenho a meu lado Pois se o tenho a meu lado não vacilo Eis porque meu coração está em festa Minha alma rejubila de alegria E até meu corpo no repouso está tranquilo Pois não há vez de me deixar entregue a morte Nem vosso amigo conhecerá corrupção Vós me ensinais o caminho para a vida Junto a vós felicidade sem limites Delícia eterna e alegria ao vosso lado Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Vencido o domínio da morte O Senhor ressurgiu Aleluia Era preciso que o Cristo sofresse Para entrar em sua glória Aleluia Embora fosse de divina condição Cristo Jesus Cristo Jesus não se apegou Ociosamente A ser igual em natureza A Deus Pai Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Porém Porém esvaziou-se de sua glória Porém esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se aos homens semelhante Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se obedecendo até a morte Até a morte humilhante Até a morte humilhante numa cruz Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Por isso Deus Por isso Deus o exaltou sobremaneira E deu-lhe o nome mais excelso Mais sublime E elevado muito acima de outro nome Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Para que perante o nome de Jesus Se dobre e reverente Todo joelho Seja no céu Seja na terra Ou nos abismos Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai E toda língua E toda língua reconheça confessando Para a glória de Deus Pai Seu louvo Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Ao Deus que é, que era e que vem Pelos séculos dos séculos Amém Amém Era preciso que o Cristo sofresse Para entrar em sua glória Aleluia Vós sois a raça escolhida O sacerdócio do reino A nação santa O povo que ele conquistou Para proclamar as obras admiráveis Daquele que o vos chamou das trevas Para a sua luz maravilhosa Vós sois aqueles Aqueles que antes não eram povo Agora, porém, são povo de Deus Os que não eram objeto de misericórdia Agora, porém, alcançaram misericórdia 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 Os discípulos ficarão muito alegres Aleluia 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 Assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Aleluia. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de Sua serva, desde agora gerações ao de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de Seu braço, dispensou os orgulhosos, derrubou os poderosos de Seus tronos, e os humildes exaltou. dimensacinou os famintos, e despediu sem nada os ricos. acolheu Israel, acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e ao Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Aleluia. Oremos a Jesus Cristo, que ressuscitando dos mortos, destruiu a morte e renovou a vida, e digamos cheios de confiança, Cristo vivo para sempre, escutai a nossa prece. Vós que sois a pedra rejeitada pelos construtores, mas escolhida pelo Pai como pedra angular, fazei de nós pedras vivas na edificação de vossa igreja. Cristo vivo para sempre, escutai a nossa prece. Vós que sois a testemunha fiel e verdadeira, o primogênito dentre os mortos, concedei que a vossa igreja possa dar sempre e toda a terra o testemunha da vossa ressurreição. Cristo vivo para sempre, escutai a nossa prece. Vós que sois o esposo único da igreja, nascida de vosso lado aberto na cruz, fazei de nós testemunhas o vosso amor pela igreja e por toda a humanidade. Cristo vivo para sempre, escutai a nossa prece. Vós que sois o princípio e o fim, que estivestes morto e agora viveis eternamente, concedei aos que foram batizados a perseverança até a morte, para que mereçam a coroa da vitória. Cristo vivo para sempre, escutai a nossa prece. Vós que sois a luz que ilumina a santa cidade de Deus, iluminai com vossa esplendor os nossos irmãos e irmãs falecidos, para que reinem convosco eternamente. Cristo vivo para sempre, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor esses dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Amém.